da sua participação, a sua mensagem. E hoje, gente, é o dia de bike para o trabalho. O governo do Ceará está com uma ação muito interessante, queria que mostrasse aí. Hoje eles estão estimulando os cearenses a irem de bike para o trabalho. Carol, por favor, coloca na tela a ação do governo do Ceará para esse dia de hoje, que é o dia de bike para o trabalho. Na verdade, é durante toda essa semana de maio. A campanha acontece em várias cidades pelo mundo e Fortaleza aderiu. Olha aí, bode, eles fizeram uma brincadeira com o bode, o animal, bode bike para o trabalho. Embaixo da tarde também tem coisa. E aí, lá em Fortaleza tem. Aqui a gente convidou a Lidiane Alves, que é empresária e também ciclista, para saber dela sobre essa experiência de ir para o trabalho de bike. Lidiane, você faz isso constantemente? Bom dia. Bom dia, Cíndia. Tudo bom? Tudo. No momento, eu não estou indo mais de bike, né? Mas eu passei durante oito anos da minha vida indo de bike para o trabalho, num percurso de oito quilômetros. e nesse intervalo de tempo, o trânsito ainda estava um pouco a menos. Não era como agora, que o trânsito aumentou. E também as ciclovias que tinham, eles foram tiradas. Eu moro aqui na região da Zona Leste, a Kennedy tinha uma ciclovia. E a gente aproveitava essa ciclovia que tinha e também pegava um trechinho da região de três que tinha uma ciclovia e essa ciclovia foi tirada, né? Entendi. E o seu trabalho é onde, Lidiane? Ou quando você fazia esse percurso, né? Qual era o tamanho desse percurso? Você disse que mora na Zona Leste, você trabalhava onde? É, na Nossa Senhora de Infante. Dá um percurso de seis quilômetros e meio, por aí, assim. Seis para ir e seis para voltar. E aí, era quanto tempo que você levava? Como eu já pedalava, meu tempo máximo era vinte, vinte e cinco minutos. Às vezes eu chegava aí para a parada de ônibus e voltava por conta da demora do ônibus, né? Aí eu disse, não, eu vou mesmo de bicicleta que eu chego mais rápido. E aí, de um certo tempo para cá, foi que comecei a precisar mais do carro para atender os clientes domicílio, né? Que a gente faz também entrega de bicicleta domicílio. E aí eu precisei mais do carro e aí acabei deixando mais de bicicleta. Agora eu uso a bicicleta só para treinamentos. A gente sai pela manhã para ir treinar. Aí no final do treino, a gente sai um pouco mais cedo para evitar também o trânsito, né? E quando a gente volta, a gente já sente na pele a quantidade de carro, a dificuldade para voltar para casa. E essas pessoas que andam de bicicleta, com certeza eles enfrentam isso todo dia, né? Todo dia, né? E no caso da maioria dos terezinenses, não é opção. É a única alternativa que eles têm. Porque assim, eu sempre tenho cuidado quando eu falo sobre isso, porque assim, para muita gente, muita gente não queria, né? A gente vê muitos idosos pedalando, isso é uma coisa que me chama muita atenção em Teresina. Como você tem essa experiência de pedalar, eu queria saber de você, qual era a sua sensação quando você pedalava? Tipo assim, você encontrava, qual era mais ou menos o perfil de público que você acha que também ia para o trabalho pedalando? Eu encontrava muito, eu fiz até bastante amizade com o pessoal da Constituição Civil. Isso, são muitas. Quando eles me viram, eles falavam assim, ó, lá vem ela. Aí eles já queriam andar no meu ritmo, porque eu sempre andei bem rápido. E aí eles costumavam pegar o meu mesmo ritmo. É uma faixa etária, o pessoal da Constituição Civil, e encontrava também a senhora indo para o trabalho, uma senhora que, eu creio que era diarista, né? Sim, sim. Também cedinha para o trabalho. Muitas. E era bastante gente, eu me lembro demais. Agora, eu já notei de um certo tempo para cá que aumentou bastante o número de ciclistas indo para o trabalho, aqui no mesmo percurso que eu faço todos os dias. Entendi, é verdade. Aumentou muito, aumentou bastante. E acho também, Lidiane, eu até arrisco dizer que esse público, ele ampliou um pouco mais. Eu também tinha a mesma percepção. Pessoas operadas da Constituição Civil que precisam estar muito cedo nos locais de obra e muitas domésticas. E agora, eu venho percebendo que existem também jovens, muitos jovens pedalando, né? Que a gente percebe que são pessoas que talvez estejam ali no seu primeiro emprego. E eu vejo muito isso. E vejo também muita gente que acha que tem essa alternativa como você de poder escolher. E aí, o preço do combustível e tal. Mas são muitas as vantagens, né? Para pedalar. Teresina é uma boa cidade, apesar desse problema das ciclovias? Eu vou te contar aqui um relato que eu tenho observado nesses últimos 15 dias. Eu tenho uma oficina de bicicleta e durante esses 15 dias chegaram já quatro clientes com bicicletas com as rodas amassadas, né? E aí, eu até estava pensando que agora eu vou pegar o celular e vou pedir para eles filmarem, fazer tipo um relatozinho e filmarem, né? Atropelamento. Nossa. Quatro. Eu uso, assim, coisas banais. Uma última que chegou agora disse que a mulher ia sair da farmácia, deu a ré e passou por cima da roda da bicicleta dela e ficou buzinando. E ela caída no enxante, ficou buzinando para ela sair do meio. Aí, se mulher... É assim, são coisas... E vai embora e não presta nenhum atendimento. Aí, o coitado vai, gastava dinheiro, já é pouco. E, claro, para custear o prejuízo. Aí, as pessoas, assim, que estão andando de carro, tem que ter um pouquinho de atenção porque tem muita gente que precisa andar de bicicleta e as nossas ciclovias estão muito para a cara. A gente tem que dividir o espaço com os carros. Então, é assim, é um pedido para os motoristas que estão de carro e ter um pouquinho de atenção com aqueles que precisam andar de bicicleta, né? É, você tem razão. Total falta de respeito. Eu acho que quem nunca presenciou, né? Eu já vi um caso igual esse que você está relatando, ali naquele terminal de ônibus da Avenida Kennedy, o carro, além de estar irregular, circulando pela faixa exclusiva dos ônibus, o ciclista estava lá, coitado, tentando também sobreviver porque do outro lado é difícil da pista. E aí, a mulher levou e ficou por isso mesmo. Ele ficou assim, caiu no chão, ficou olhando, a pessoa foi embora e tchau, nunca mais. Quer dizer, eu digo que nunca mais. Mas vai embora. Total falta de respeito. de não convivência, né? Porque também eu acho, Lidiane, que nunca houve uma campanha, né? A gente vivencia, por exemplo, esse momento de crise em relação aos combustíveis, mas em nenhum momento os órgãos públicos se interessaram em promover uma campanha. Porque eu acho que a cidade, assim como você teve essa percepção que aumentou o número de pessoas circulando de bicicleta, é perceptível. Então, será possível que o gestor público não percebe que na cidade, a cidade onde, teoricamente, ele administra, né? Eu digo teoricamente porque, enfim, onde ele administra ou deveria administrar, essa cidade está com uma mudança de hábitos substancial. Será que isso não é fácil de ver? Está lá nos olhos, a gente está saltando os olhos. E aí, o que eu posso fazer para poder, já que tem esse novo hábito? Aí, onde entraria uma campanha educativa, uma fiscalização maior, enfim, eu acho. Seria bem interessante. Eu, a Pedala Muitos Anos, como você falou mesmo, eu nunca vi um relato de uma campanha para orientar o motorista, para ter um pouco de paciência com o ciclista, não vi ainda. Seria bem interessante se o órgão público observasse essa parte para a gente, né? É verdade. Lidiane, queria te agradecer, então, e para finalizar, só perguntando para você, o que é a bike na sua vida? O que você sente quando você está pedalando? O que ela te traz de benefício? A bike, na minha vida, já faz parte há muitos anos, já está em mais de 17 anos que eu sou ciclista, participo frequentemente de competição, trabalho com bicicleta, eu tenho uma oficina de bicicleta, então, assim, quando você está um pouco estressado, você pega a sua bicicleta, vai pedalar, já dá uma melhorada, você melhora o seu suporte físico, o seu estresse, faz bem para a alma, faz bem para a avaliação, enfim, que você não tiver uma bicicleta, compra uma bicicleta e vai pedalar que sua vida vai mudar e melhorar muito. Eu conheço, assim, muitos casos de pessoas que tiveram mudança de vida, assim, grandiosa com uma bicicleta, obesidade, problemas de pressão, coração, e a bicicleta ajudou, assim, 100%. Muito bem, obrigada, hein, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia para você.